Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou plantar essa orquídea florida, né? Ela já tá em desenvolvimento, já abriu algumas flores, ó. Eu ganhei ela, né? Ela veio de uma festa. Muitas das vezes aqui o pessoal faz festa e joga as orquídeas fora, então eu acabei que eu ganhei duas. Eu vou fazer o replante dessa pra vocês verem, tá? Até porque eu já vou fazer o replante dela, não é nem por nada. É pra poder aproveitar que ela tá já soltando substrato. Eu sei que a floração não vai durar muito depois que eu fizer o replante, mas pelo menos essa parte assim que tá soltando substrato já não vai ficar tão... Ó, as falenópolis quando você compra elas, elas vêm com essa esponjinha aqui dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, vem uma esponjinha aqui dentro, ó. É muito importante vocês tirarem essa esponjinha por causa da umidade pra não apodrecer a raiz, tá? Então, assim, ó, tem o substrato seco primeiro que você conseguir, ó. Tá? Eu não queria mexer nas raízes, mas eu vou ser obrigada. Vou tentar não mexer muito na floração. Mas, ó, você tira todo o substrato, não precisa mexer no tutor, tá? Porque se você mexer no tutor vai danificar a haste floral. E aí você, depois que você tirar todo o substrato que tá seco... Esse substrato, ele não tá podre. Poderia ter deixado ela com esse substrato? Poderia. Mas como eu já vou botar ela num vaso, eu já vou tirar e já vou botar a pedra preta também. Tá? Então, assim, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma lavada. Nela... Só pra umedecer as raízes, ó, vocês estão vendo? Se caso... É... Ela não soltar todo o substrato, você não precisa se preocupar, tá? Aqui nesse vaso eu vou colocar a pedra brita no fundo, ó. E eu vou acoplar as raízes. Eu vou ter os dois dedinhos de pedra brita, porque ela tem muita raiz. Você vai botar toda a raizinha pra dentro, ó. Vocês viram que ficou algum substrato ali, ó. Mas eu não vou tirar, porque vai quebrar a raiz. Aí você vai completar o pedra brita. Ó. Até tem mais um de repente, ó, Maria. Quando você compra um orquídeo e que ela tá florida, mas tá acabando a floração, você já faz o replante? Você espera. Não, eu já faço o replante, tá? Mesmo que ficou algum resto de substrato, mas isso aí não importa pra alquídeo, tá? O que importa é que ela esteja bem segura, tá? Então, assim, se ela estiver bem segura, você dá uma batidinha, tá? Eu molhei a pedra brita, né? A pedra brita já tá molhada e as raízes também já estavam molhadas. Então, vocês podem dar uma batidinha sem problema algum, tá? E esse restinho de substrato que ficou da próxima vez que vocês forem mexer, aí dá pra tirar, tá? Daqui a uns dois anos, quando for mexer na orquídea pra ver o desenvolvimento da raiz, aí vocês podem tirar esse substrato, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou, ó. Eu botei ela no vaso maiorzinho porque ela tem muita raiz, né? E ela ficou bem presa, ó, o tutor dela. Eu não mexi nos dois tutores, então ela ficou bem presinha. Todas as folhinhas ficaram pra fora. O risominha dela aqui, ó, também tá pra fora, vocês estão vendo? Ela é bem grande, ó, o tamanho dela. Então, assim, se vocês forem comprar ela sem floração, quando tá acabando a floração, vocês podem fazer o replanto assim de chegar em casa, que ela não vai sofrer, ó. O risominho dela tá pra fora, tá vendo? Eu cobri mesmo só, esse aqui é substrato que vai ficar. Eu cobri mesmo só as raízes que deu pra cobrir, não enchi até em cima, até porque eu não quero que cobri esse risoma pra não dar nada, tá? Porque ela veio agora. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, quando eu chego uma orquídea nova pra vocês, vocês não podem pegar essa orquídea e já colocar junto das outras, tá? Porque se vocês fizerem isso e ela vem com algum fungos, ela vai transmitir o fungos pra orquídea toda, tá? Então, assim, é muito importante vocês saberem o lugar que vocês vão deixar a orquídea de vocês, até pra não ter problema depois. Eu plantei, ela tá assim, bem fechadinha, o vaso acoplou ela bem, todas as raízes, né? Eu usei pouca brita. A floração manteve, tem um botão pra abrir, né? E assim, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela numa localidade que ela vai pegar claridade, pra ela terminar a floração dela. Quando ela terminar a floração, eu vou cortar a haste floral por completa, até embaixo, tá? Não vou deixar, por quê? Pra ela soltar novas raízes. Quando você compra uma orquídea, que você traz ela pra casa, que você faz o replante, logo após a floração, o correto é você cortar a haste floral. Pra quê? Pra ela emitir novas folhas, pra ela emitir novas raízes, porque senão ela vai concentrar a força dela só pra dar outra floração na mesma haste que ficou nela, tá? Então, recomendo que vocês cortem. Uma escrita perguntou, Maria, quanto tempo leva se eu cortar a haste floral da minha orquídea, quando eu compro? Quanto tempo vai levar pra ela florescer? Às vezes, ela leva seis meses pra se adaptar ao novo vaso, ao novo ambiente que você bota ela. Então, ela vai florescer um ano depois, oito meses depois, depende muito da localidade que você botou ela, se ela recebeu luz indireta, se ela tá recebendo muita claridade, então, ela floresce. Às vezes, as minhas, elas florescem uma vez no ano. Eu tenho uma ou duas ali, que eu não lembro bem agora, mas eu tenho umas duas que elas florescem duas vezes no ano, tá? Mas eu prefiro que elas floresçam uma vez no ano, que elas vão ficar bem, vai manter bem a flor, do que elas florescerem direto pra mim e eu acabar perdendo ela muito rápido. Porque uma orquídea dessa, elas vivem, em média, 20 anos, dependendo do cuidado, do cultivo que você tem, tá? Então, assim, cultive ela da forma correta, pra que vocês possam apreciar a floração dela, né? Na próxima estação, tá? Essas falenópolis que estão floridas agora, elas são orquídeas que estão floridas agora no inverno, no verão, perdão, né? Agora a gente tá no outono, mas ela já vem com a floração do início ali, do finalzinho de verão pro início do outono. Então, assim, tem bastante falenópolis, justamente, branca, de várias outras cores pra vender. E assim, ó, não tem, né, gente? Olha, que lindeza. Então, não tem como não amar uma coisa dessa, né? Então, assim, é uma plantinha, é maravilhosa. Planta corretamente, vocês viram que eu não mexi muito na raiz. Isso é muito importante pro desenvolvimento. O risoninha tá pra fora, as raizinhas ficaram cobertinhas todas, né? Só o substrato ficou alguns, mas isso aí não importa, tá? Eles entram em decomposição com o tempo, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.